Eu digo que não sei de te amar, que é o que eu vou te amar Eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu não sei o que te dá meu coração E confessa-me, eu estou em suas mãos Mas eu posso imaginar o que vai ser, se eu te perder um dia Eu não sei que defendo por você, mas eu vou te amar Eu vou te amar, pois eu não sou, mas eu vou te amar Mas eu vou te amar, pois eu vou te amar E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não é mais você para as nossas vidas Eu vou te amar, pois eu vou te amar E nessa loucura de dizer que não te quero Eu digo que não sei o que tem anál De줘 para a minha querida Vou te amar, pois eu não sei o que vem Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Diz-me em saudade, não vou sempre viver Não vou sempre viver Mais do que você, mais do que eu quero Tô sentindo uma coisa que eu não sou Mas depois já não é que eu não sou Mas a verdade é que eu não sou E tem o medo que eu sinto que eu vou Eu preciso aceitar que eu não dá mais Pra separar as nossas vidas E essa loucura de dizer que eu não te quero Apoiando as aparências E chamando as evidências Você quer me ver o que eu Já não posso me enxergar meu coração Eu sei que te amo e cheiro de mentira Que tá me oferecendo Eu te quero mais que eu fudo Eu preciso aceito Com a verdade é que eu não estou O caminho que ainda você quer viver